Oi meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma resenha, não sei se é isso que fala resenha, dessa máscara ultra profunda da Novex que eu particularmente não gostei. Eu já usei muitas máscaras da Novex e essa eu não gostei, vou explicar porquê. Eu acho que aquela 12 em 1 é muito melhor do que essa. Essa na verdade quem comprou foi o meu marido, eu não sei qual foi o critério que ele escolheu para comprar, talvez seja para cabelo castigado e danificado. Não é muito o caso do meu. Meu cabelo, como vocês podem ver, ele sem escova, ele é um cabelo solto, ele não é um cabelo que esteja com as pontas dupla. Ele está despontado porque eu gosto assim, eu não gosto de aparar ele, porque quanto mais eu aparo, mais cheião ele fica e eu não gosto muito cheio. Eu vou falar o que eu achei. Eu vou colocar um vídeo para vocês do meu cabelo, assim que eu fiz uma hidratação que eu vou ensinar para vocês em outro vídeo. Oi meninas, hoje eu estou mostrando, fazendo um vídeo, coisa bem rápido mesmo. Só para mostrar meu cabelo em... é que fala? Momento inédito, sem escova. Esse aqui é meu cabelo sem escova, meus cachinhos. Que vai olhinho de reparador de ponta, vai uma colherzinha de azeite, vai várias coisinhas com um creme de hidratação que eu usei, que foi o... esse 3CM. 3CM. Então, aí eu usei esse e eu gostei, mas esse daqui vai ficar para outro vídeo também. Vamos falar desse? O que eu achei? Meu cabelo, eu usei hoje somente esse. Sem reparador, sem glicerina, sem azeite, sem nada. Meu cabelo ficou assim, ó. Bem gigante. Eu vou ver se dá para cortar agora e colocar a foto. Se der para cortar e colocar a foto, eu não sei se eu tirei foto, mas se der eu coloco. Aí eu corto e coloco. Mas, enfim, o meu cabelo só está assim, mais ou menos comportado, porque eu tive que fazer uma misturinha deste Salon Line ativador de cacho e umidificador. Eu queria o da tampinha roxa, que é o que minhas primas usam, mas aqui em São Paulo não estou encontrando. Eu vou ver se eu acho pela internet. E ela tinha me dito que esse daqui, ela não gostou, porque o cabelo ficou meio ceboso. Eu estava sem opção, peguei esse daqui, porque o meu cabelo, ele é crespo e eu relaxo a raiz e não faço progressiva. E eu falei assim, bom, pode ser que para ela ficou ceboso, porque o cabelo dela é de cada cabelo é um jeito. Em todo caso, a minha filha tem os cabelos bem cacheados. Eu vou fazer um vídeo também como cuidar de cabelos cacheados natural e para ela pode ser que sirva. Então, eu peguei. Custou R$ 8,20. Eu fiz uma misturinha desse com esse umidificador da Apego. Estão dizendo na perfumaria que Apego está saindo de linha. Essa linha está saindo de linha. Vai ter vários outros Apego. Então, eu fiquei bem chateada, porque eu adorava o ativador de cacho deles e eu só encontrei o umidificador. O ativador de cacho é o melhor que existe, é esse. Eu vou tentar achar pela internet e eu compro e faço uma resenha para vocês. Então, para ele ficar desse jeito, eu tive que misturar esse com esse. O Salon Line puro não funcionou no meu cabelo. Ficou extremamente armado, sem definição nenhuma e muito assim. Ele ficou bem armado, bem solto, bem livre e leve e solto. Então, para cabelo cacheado, se você gosta bem cheio, eu acho que não vai funcionar. Por quê? Porque ele vai ficar cheio sem definição. Ele só deu essa definidinha aqui, porque eu usei o ativador de cacho. Então, eu não gostei e eu estou com o pote cheio. Eu vou testar no cabelo da minha filha, que é cacheado natural e talvez dê certo com ela. Para cabelo com química, no caso no meu, não deu certo. Então, é isso por hoje. Eu vou fazer uma resenha dos ativadores de cacho que eu estou usando, que é um Daniele, o Afro, que eu gosto muito, muito mesmo. Eu comprei esse para testar. Esse eu já tive. É um umidificador. Ele é ótimo para você carregar na bolsa e nos vidrinhos assim pequenininhos, você carrega na bolsa, porque de repente você sai para algum lugar do seu cabelo, toma um vento, alguma coisa assim. E ele é um umidificador. Ele é para todo tipo de cabelo, mais ajuda. Então, o vídeo de hoje é esse. A próxima resenha eu vou fazer só do 3CM, hidratação profunda, com ele puro também, sem óleo. E vou ensinar para vocês uma hidratação maravilhosa para cabelo cacheado que eu faço em casa e que imita aquela tal de Moroccan Oil. Moroccan Oil. Não sei falar, gente. Bom, vocês estão vendo uma pontinha esticada aqui? Essas pontinhas esticadas ainda é o restinho da progressiva de dois anos para trás. Daqui, ó. Mas a maioria já caiu. A maioria da progressiva caiu no meu cabelo. Graças a Deus caiu. Então, ó. Aqui tudo é relaxamento. Aqui dá vontade. Eu vou pegar a tesoura e vou cortar esse daqui. Estou injuriada com esse negócio aqui. Eu vou cortar. Eu vou fazendo o BC eu mesma, sabe? Mas assim, o meu cabelo, gente, eu não gosto dele crespo, 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 porque eu ainda não tenho muita coragem de sair com ele todo armadão. Eu prefiro assim, sabe? Nesse volume, ou menos. No máximo, esse volume aqui eu saio. E ainda tem gente que faz piadinha assim, sabe? Eu acho tão preconceituoso, mas enfim. Essas pontinhas aqui só amassando com creme. Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu vou dar bastante dica de... para cabelos cacheados. E eu pretendo ficar assim um bom tempo agora, porque... Para dar uma folga da escova e da chapinha mesmo. Então, vocês vão me ver bastante vezes com ele bem in natura. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Dá um joinha. Eu quero agradecer muito, assim, a Mi Shirai. Eu vou deixar o link do canal dela aqui embaixo. Meu cabelo crespo todo dia. E ela é uma... Ela é uma negra muito linda. Muito linda mesmo. E ela tem... Ela assume mesmo os cachos dela. E assistir os vídeos dela todo dia tem me deixado bem, assim, com vontade de ser eu mesma. E não ser o que os outros querem que eu seja, né? Então, eu tô assumindo meus cachos de novo. Tô investindo em produtos. E se vocês têm produtos, assim, que sejam até um pouquinho mais caros, que funcionam, deixa aí embaixo pra mim, que eu vou ficar muito feliz de receber indicação. Porque esses produtos seda, é... Seda Cachos, tem um outro também. Esses daí não funcionam muito pro meu cabelo, não, gente. Então, até esses que são um pouquinho mais caros, tipo, esse é 20 reais. Então, pra mim, essas linhas um pouquinho mais caras, tem funcionado até legal comigo. Outro que eu comprei e vou fazer uma resenha em breve é esse daqui. E eu espero que seja bom também. E é isso aí, gente. Beijão. Falo demais. Tchau!